Antes de começar o vídeo, eu só quero avisar aí que o download do mapa vai estar na descrição, beleza? Essa casa demorou aí cerca de 7 horas para ser construída, então se você gostar, cara, já se inscreve aí no canal, beleza? Porque deu um trabalho absurdo, vocês não têm noção. E também só quero aí mandar um salve para Letícia Games BR, Felipe XD, Netrol, Riffer Gamer, Isaac Game, Rodrigo Francisco e Leg 147, beleza? Então é isso aí, pessoal, vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal